surpreendeu. Como é que você definiria Sérgio Moro como senador? Fabiola, a atuação dele decepcionou desde o início da carreira política dele. Em política, quem não ambiciona o poder virá alvo, mas quem só ambiciona o poder, sem se importar com a própria biografia, ele se autoconverte no alvo. Ele se oferece como alvo. Quando virou ministro do Bolsonaro, o Sérgio Moro jogou terra dentro da cova da Lava Jato. Passou a coabitar um governo com a imagem bem rachadinha. E não se incomodou com isso. Surgiam denúncias de corrupção. Ele próprio disse que o presidente tentou aparelhar a Polícia Federal. Aí ele sai do governo. Depois, durante a campanha eleitoral, ele aparece abraçado ao Bolsonaro. Participa de debates. Nós fizemos um debate junto com a TV Bandeirantes. Lá estava o Sérgio Moro, do lado do Bolsonaro, abraçadinho. Depois, hoje, ele está filiado à União Brasil. Ex-juiz da Lava Jato, filiado à União Brasil, um partido que oferece guarida a personagens como o ministro dos Cavalos, o Juscelino Filho, que está sob investigação da Polícia Federal, porque desviou verbas públicas, federais, para passar uma estrada na frente da fazenda dele, no Maranhão. E não se incomoda. Está lá nesse partido, coabitando com personagens que, na época em que ele era juiz, ele emitiria ordem de prisão contra os colegas de partido dele. Então, ele se desfigurou, Fabiola. O ex-juiz virou um político sem espinha dorsal, sem critério. dividiu um governo com personagens, coabitou ali o ministério com personagens de biografia inqualificável, portanto, muito fácil de qualificar, e passou por vários partidos, ou por dois partidos, hoje está no União Brasil, que é esse partido que é capaz de tudo. Está lá o Sérgio Moro. Então, ele se desmoralizou. E, como senador, não há uma iniciativa digna de nota. Nada que distinga o Sérgio Moro. E o último episódio, que pudemos observar, chega a ser humilhante, porque foi a sabatina com o Flávio Dino, ele teve um comportamento até adequado durante a sabatina, fez boas perguntas, travou com o seu rival um debate civilizado, cumprimentou, abraçou, trocou comentários ao pé do ouvido, e ele não pode dizer em quem votou, ou como votou, se votou a favor da indicação do Flávio Dino ou contra, porque ele é hoje um escravo do cercadinho digital do bolsonarismo. Está lá com o mandato sendo questionado pelo PL e está preocupado com a opinião do bolsonarismo, com medo. A gente viu naquela fotografia que foi feita da troca de mensagens dele com o assessor, olha, não diga qual foi o seu voto, senão você vai ser malhado nas redes sociais. Então, ele não consegue, um senador que não consegue dizer como votou numa questão como essa, tão vital para ele, sendo ex-juiz, estava em discussão, a indicação de alguém para o Supremo. Então, ele virou um personagem rélis, que não tem opinião própria, ou se tem, não tem coragem de expor essa opinião. Então, realmente, é um personagem menor, Fabíola. Ele se tornou, era um juiz tão exaltado que foi cobiçado pelo Bolsonaro para virar seu ministro, e desde então ele desce a ladeira e chega ao final com a corda enrolada no pescoço, prestes a perder o mandato e sem dimensão para dizer em quem, como votou na indicação de um ministro do Supremo, se votou a favor ou contra. Ele não tem estatura para dizer como votou. Então, se tornou um senador rélis, insignificante. O Josias, ele até comentou nas suas redes sociais o motivo de ele não ter declarado o voto. Primeiro, ele disse que é uma prerrogativa do parlamentar não divulgar o voto, e aí ele fala que o intenso ataque que ele vem sofrendo do atual governo Lula e de parte do próprio PL do Paraná, além das ameaças do PCC, faz ele agir dessa maneira, com cautela, no exercício efetivo de uma prerrogativa que ele tem. Tudo de forma a preservar minha independência. Nada disso, porém, contradiz a minha lisura e as bandeiras que eu sempre defendi e sempre continuarei defendendo, foi o que ele disse. E aí ele até fala sobre o voto dele, dos vetos e tudo mais. E aí ele fala, sou oposição e seguirei lutando contra esse governo. Outras vitórias virão e serão crescentes. Mas ele diz que é prerrogativa dele não divulgar o voto. Você vê, Fabíola, como ele se tornou um personagem ilógico, né? Porque como juiz, ele divulgava até o que não podia. Divulgou diálogos da Dilma com o Lula, diálogos captados pela Polícia Federal depois que o Grampo já tinha sido suspenso, e ele divulgou, sob a alegação de que o processo é público, de que nada deveria ficar em segredo. Agora, como senador, é fato, está na Constituição, o voto para a escolha de ministro do Supremo é secreto. Mas quantos senadores divulgaram o seu voto? E quão questionável é esse trecho da Constituição? Já deveria ter mudado. E ele, como o comportamento que ele adotava como juiz, que dizia, olha, nada deve ser sigiloso, exceto quando prejudica uma investigação e tal, na atuação dele na Lava Jato, ele divulgava tudo. Delações, diálogos captados depois da suspensão do Grampo. E agora, como senador, ele não tem coragem de divulgar um voto. E aí se esconde atrás desse escudo, desse pretexto. Não, a Constituição prevê, eu tenho direito ao sigilo. Se tornou, Fabíola, um personagem ilógico, desconexo. Rélise, lógico, desconexo. Quais os outros adjetivos que você colocaria aí, Thales? Você, como um jornalista da área política há tantos anos, como é que você define essa... A gente daqui a pouco está falando da passagem dele pelo Senado, né? Porque pelo que a gente está acompanhando aí, a possibilidade de ele ser cassado é grande. Você cobrou até um prazo aí do juiz que nos concedeu a entrevista. Ele falou, provavelmente, até o primeiro semestre do ano que vem. Como é que você define a atuação de Sérgio Moro como senador? Medíocre e, como político, um político de ética duvidosa. Medíocre e, quando o Moro se tornou uma figura pública mais e política, a mediocridade dele foi assintosa, conge. Agora, há pouco tempo, ele falou a mim, me impode, coisa do gênero. Quer dizer, é uma mediocridade intelectual que não se esperava do grande comandante da Lava Jato e que ele está se revelando. Essa mediocridade intelectual faz com que o mandato dele seja um mandato sem nenhuma. Você pega, por exemplo, um político polêmico que causou muita polêmica no meio político, que foi o Zé Serra, mas que era inteligente, brilhante, etc. Chegou em um mandato, o Serra aprovou sete projetos, algumas emendas constitucionais. Até hoje, a base tributária do país tem o dedo do Zé Serra ali. Então, uma coisa é um político. Ou aquele que virou ministro também, Nelson Jobim, também brilhante, exuberante. O Moro perto dessa gente é um rato, coisa desprezível. Além disso, com toda essa postura ética duvidosa de uma hora estar abraçado ao Bolsonaro, outra hora acusando o Bolsonaro de ter sido, tentar usar a Polícia Federal, outra hora acusando a família do Bolsonaro, outra hora voltando atrás em tudo, apoiando, virando. Quer dizer, não tem parâmetros nenhum, a não ser a tentativa de chegar ao poder de qualquer maneira. Chegou de alguma forma. Ele tentou ser presidente, não conseguiu, mas conseguiu ser senador, porque o eleitorado do Paraná é muito lavajatista. conseguiu ser senador, mas está jogando fora tudo isso por sua própria incompetência e por sua própria...